Presente. Presente. Os alunos voltaram para a sala de aula e a qualidade também estará presente. O governo de Mato Grosso mudou o jeito de fazer educação. Com as contas do Estado em dia, professores ganharam computadores, plano de internet e capacitação. Alunos receberam uniformes e apostilas iguais às de colégios particulares. E as escolas estão sendo reformadas, construídas e recebendo ar-condicionado. O momento da educação é agora. Governo de Mato Grosso.